Entra ano, sai ano e os casos relacionados a estelonatos não param, né? É impressionante. Um morador do Vale do Aço, de 43 anos, ele perdeu 12 mil reais no golpe da falsa central telefônica. Gente, que confusão é essa? Na mesma região, uma pessoa, outra pessoa, né, também foi vítima do mesmo golpe. Gisele Gisele. Estamos em 2024 e esse golpe continua. Você vai contar até da idade da vítima pra gente aí. Nico, a vítima deste golpe é um homem de 43 anos. Infelizmente, os estelionatários têm feito diversas vítimas, né, um dia após outro e com várias tentativas diferentes. Neste caso aí, olha só, a vítima contou que recebeu um SMS pelo celular com a informação de que teriam tentado efetuar uma compra no cartão de crédito no valor de 664 reais. Depois, ele recebeu uma ligação de uma suposta atendente de um banco, dizendo que era da inteligência da instituição financeira e perguntou se ele havia feito uma transferência no valor de 5.200 reais. Como o homem falou que não tinha feito nenhuma transferência, foi aí então que tudo começou. Essa suposta atendente pediu atualizações de segurança no aplicativo do banco, pediu para que ele fizesse a alteração do celular no aplicativo e depois de várias manobras, a estelionatária, que se passou por uma suposta atendente, pediu, conseguiu convencer a vítima a fazer uma transferência no valor de 12 mil reais. E aí, né Nico, infelizmente, é só depois de um certo tempo é que a vítima se dá conta de que pode ter caído em um golpe como aconteceu com ele, né. De fato, depois ele ligou para o banco mesmo e o banco falou que não existe esse tipo de atendimento pelo celular, que ele poderia ter sido, sim, vítima de um golpe e então ele chamou a polícia. E em um outro caso aqui, também em Patinga, a vítima é um homem de 31 anos que foi enganado quando recebeu uma ligação com uma gravação, informando que havia, supostos estelionatários teriam tentado violar a conta dele. Ele também, da mesma forma que a outra vítima, foi orientado a fazer diversas manobras ali e também convencido a fazer um PIX no valor de 4 mil e 900 reais para realizar ali um suposto cancelamento, de acordo com o que foi informado pelo estelionatário. E aí, como esse estelionatário conseguiu dar esse primeiro golpe, né, a vítima acabou fazendo essa transferência de quase 5 mil reais, tentou fazer uma nova tentativa pedindo a transferência de 800 reais via PIX. Aí a vítima percebeu que poderia ser um golpe e desligou o telefone, não fez mais nenhuma transferência e, de novo, entrou em contato com o banco, é um banco digital, inclusive, o banco falou também que não existe nenhum procedimento dessa forma. E, tanto nos dois casos, Nico, nos dois casos estelionatários desses episódios aqui em Patinga, os bancos orientaram as vítimas a procurarem a polícia e registrar o boletim de ocorrência. Nico? E já adianto que é difícil rastrear, é difícil mapear, mas tem que fazer o boletim de ocorrência até para constar, né, em termos de estatística. Quer dizer, faz a transferência errada, a pessoa pede um PIX para cancelar aquela transferência. É duro, né? É duro. E aí E aí